Todo comportamento, atitude, circunstância que repetimos e que fazem mal a nós e a quem nos rodeia e não conseguimos evitar. Isso são vícios emocionais. Tudo que você se vê vivendo de forma repetida são vícios emocionais. Tudo que você vê querendo fugir e se ver na mesma cena são vícios emocionais. A gente podia passar três horas aqui falando só de padrões de vícios emocionais. Relacionamentos disfuncionais, vícios emocionais. Situação de ser criticada, vícios emocionais. Situação de ser enganada, vícios emocionais. Situação de ser questionada, vícios emocionais. Situação de ser atraída, ou seja, financeiramente, profissionalmente, conjugalmente, vícios emocionais. Tudo que você viveu de forma repetida, o sentimento que a sua criança ancorou, ficou viciado. Nós somos viciados nos nossos sentimentos do passado igual álcool e cocaína. No cérebro é a mesma coisa. Existe um estudo, colocaram pessoas, são cientistas, estudaram as sinapses neurais dentro de um tomógrafo, vícios químicos e vícios emocionais. Deram os estímulos idênticos e o cérebro se funciona da mesma forma. O Paulo tem todos os estudos sobre isso. O cérebro funciona da mesma forma, a dependência é química. Por isso que a gente está sempre dando um jeito de procurar beber do veneno. E quais são os seus? O que tira o meu pior? A crítica, o sentimento de humilhação pública, a grosseria e a injustiça. Isso alimenta os meus vícios emocionais. Camila, como é que eu corto isso quando começa? Só existe vício emocional porque tem fratura aberta. Só existe auto-sabotagem porque feridas não foram curadas. Só existe orgulho porque ainda dói. Só existe orgulho porque ainda dói. Enquanto existe fratura aberta. Quanto mais sarada elas forem, menos os efeitos do orgulho, menos os efeitos dos gatilhos emocionais, menos os efeitos dos vícios. Quanto mais fortalecida eu estou na minha identidade, quanto mais perdoadora eu sou das minhas fraturas, quanto mais olhar de misericórdia eu desenvolvo na minha vida, de mim e do próximo. Mais eu preciso, mais eu sou capaz de me livrar do orgulho, menos eu mordo as iscas. Tem um livro chamado Isca de Satanás, do John Bivier. Extraordinário. Extraordinário. E nada mais é do que não morda as iscas da ofensa, que tiram o pior de você. É a visão espiritual do que a gente está dizendo aqui. Isca de Satanás, do John Bivier. Quanto mais eu curo a minha friatura, que é o que nós estamos aqui, é para trazer consciência e fortalecer o processo de cura das feridas. Quanto mais eu curo as minhas feridas, mais forte eu estou e eu consigo não morder as iscas. Eu consigo não entrar no pior dos meus comportamentos, eu consigo não alimentar os meus vícios. Eu consigo ter consciência e perceber, opa, não preciso voltar para esse lugar. Opa, eu não preciso que a monstra nasça toda a vida que eu me sinto criticada. Epa, eu não preciso mais alimentar esse meu vício. Eu não sou mais essa pessoa. Eu já estou no processo. Por isso, o processo é sim constante. De consciência e de curar as feridas. Agora olha para mim. 99% de vocês já fizeram o método SIS. Um, dois, três. Leiam aqui para mim. Todos. Como é que a ferida é curada? Responde. Quantas vezes? E é uma vez na vida, 70 vezes 7? É quanto? É todos os dias. Uma pessoa olhou para mim e disse assim, Camila, qual é o antídoto? Qual é o antídoto? Só tem um antídoto para acabar aquela cadeia. E o antídoto é o perdão. Não tem outro. Camila, mas eu já perdoei, mas é todo dia, gente. Toda vida que ainda vier um vício emocional, perdoa. Tem um microfone aberto aí. Toda vida que vier um vício emocional, perdoa. Toda vida que se vê vivendo um novo gatilho de ofensa, vai lá e perdoa de novo. Toda vida que se sentir cometendo os velhos comportamentos, os velhos erros, vai lá e entende-se. Eu perdoo de novo. Dá uma olhadinha para o braço e diz assim, ainda está ferido? Aí faz assim, ainda dói? Então vai lá e perdoa de novo. Esse é o antídoto. E olha como é ardiloso. O que é que o orgulho faz com o coração? O que é que o orgulho faz com o coração? Endurece. E coração duro perdoa? Orgulhoso perdoa? Por isso o ciclo não acaba. Porque o que liga o comportamento disfuncional é o orgulho. E o antídoto é o perdão. Só que um neutraliza o outro. Por isso o orgulho precisa ser vigiado. E o perdão cultivado todo dia na nossa vida. Todo dia. Ainda dói. Perdoa. 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 Perdoa.